E aí E aí E aí Eu sou Eu 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 Sou Eu 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 A fé fé Chodo O choro É a rainha Na mão direita tinha O seu espelho Onde vivia se mirava O seu espelho O seu espelho É doce Morrer no mar Nas longas Verdes do mar A noite que ele não Veio Foi de tristeza Morrer no mar Nas longas Verdes O seu espelho Sabeiro Partiu de noite E foi Madrugada Não voltou O marinheiro Sereia do mar levou É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Ele foi se afogar Fez sua cama de doido No colo de Remanjá É doce morrer no mar Nas ondas verdes do 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 mar Obrigado.